Você já parou pra pensar qual é o lixo mais produzido no mundo? Por mim, por você... Você sabia que não existe jogar fora? Hoje vou falar pra você sobre um assunto muito importante. O lixo! Olá, eu sou a doutora Fran e vem comigo viajar com gelo na bagagem. Quando a gente fala de lixo, vem logo plástico na cabeça, né? Mas será que é porque o plástico é um lixo em maior quantidade? Ou é porque andam falando tanto de plástico? Ou será que tem tanto plástico que é por isso que estão falando tanto dele? Nossa, que confusão! Mas eu explico, calma. É porque 60 a 90% do lixo gerado é plástico. Por essa você não esperava, hein? Mas é por isso que tem tantas campanhas contra o plástico. Comenta aqui, onde você tá agora? O que que tem que é de plástico? Porque, sabe, né? Tem plástico em todos os lugares que a gente olhar. O meu globo é de plástico. O meu lixinho é de plástico. O que mais que é de plástico? A minha bonequinha aqui, ó, embaixo é de plástico. O que mais? A minha luminária é de plástico. A embalagem que eu acabei de comer o salgadinho é de plástico. Acho que até o pinguim sabia. São tantos exemplos, né? A maioria é feita de plástico que a gente chama de uso único. Como a embalagem do shampoo, a embalagem do salgadinho e uma que tá na moda que é o canudinho. E tem aqueles também que a gente nem imagina. Plástico que vem das nossas roupas sintéticas. Sim, essas roupas sintéticas que a gente usa em dias de frio, como hoje. Ou essas camisetas que a gente usa hoje em dia, que não amassam tanto. Ou que não deixa transpirar quando a gente faz exercício. Elas são feitas de fibra de plástico. Então imagina, quando a gente lava a roupa, todas essas fibras, esses fiapos de roupa de plástico, vão parar no esgoto. E se você é fã de animações, você deve lembrar de uma cena marcante de um peixe querendo fugir de um aquário. O Nemo! Vocês lembram que ele tinha um plano com aquele peixe mais velho do aquário, o Gil? Ele sempre dizia... Todo esgoto vai dar no mar. E essa frase serve pra tudo, né? Agora, se você é porco, por exemplo, e joga aquela garrafa plástica na rua, ela vai parar no bueiro, que vai parar no esgoto, do esgoto vai pro rio e todo rio chega no mar. É por isso que hoje em dia existem tantas pesquisas sobre o plástico no oceano. Mas agora já existem muitas alternativas, como canudinho de papel, canudinho de bambu. Mas alguns lugares ainda insistem em entregar canudinho de plástico. Mas esses canudinhos de plástico são biodegradáveis. Mentira! Pegadinha! Pode esquecer, porque esse tipo de canudinho é ainda pior, porque ele não se desfaz. A única coisa que acontece diferente é que ele começa a diminuir de tamanho. Forma um monte de plásticos de tamanho muito pequeno, que a gente não consegue ver a olho nu. Muito menos os animais, né? Então a gente tem dois problemas. Quando o plástico é grande, as baleias e as tartarugas acabam comendo esses plásticos e se sufocando. E o outro é o microplástico. Esses pedacinhos ficam boiando na água ou vão pro fundo e se depositam no sedimento. E quem acaba comendo esse microplástico são os animais pequenininhos, como o plâncton. Eu já falei do plâncton no vídeo do Bob Esponja. Então, clica no card e assiste aqui. Algumas espécies de plâncton, como o copépode, filtram a água pra poder se alimentar. Se tem microplástico na água, o copépode come o microplástico, o peixe come o copépode e a gente come o peixe. Imagina como tá o estômago dos peixes que vivem em locais cheios de lixo. Nessas minhas viagens, eu lembro muito bem quando eu fui pro Vietnã. Eu visitei um lugar paradisíaco chamado Halong Bay. Lá o mar é calmo, tem águas claras. Existem várias famílias de pescadores que moram lá. Mas eles não vivem em casas de praia, não. Eles vivem no meio do mar. Olha essas fotos. Tem até o cachorro, ó. Olha nessa foto a quantidade de peixe que eles conseguem pescar. Mas presta atenção também na quantidade de rede de pesca feita de fibra de plástico, na quantidade de cestas de plástico. Fora a quantidade de turista que aumenta a cada ano. Nessas fotos que eu tirei, dá pra ver um lugar muito bonito. Mas à medida que eu fui dando zoom pra tirar a foto, eu consegui ver a quantidade de lixo jogado ali na praia. Olha nessa foto que eu consegui achar. Um saquinho de salgadinho. Tá mais com cara de saquinho de miojo, né? Mas tava dentro da água, jogado no fundo do mar. E logo, vai tá dentro do estômago de um peixe. Gente, é por isso que eu tenho falado tanto da importância de cuidar do meio ambiente, dos oceanos, porque tudo tá conectado. É por isso que esse lixo que eu vi no Vietnã, pode um dia afetar a gente aqui no Brasil. E principalmente, o que a gente faz no Brasil, também pode afetar outros lugares. Até um lugar tão bonito e limpo como a Antártica. Na minha última viagem pra lá, eu olhei várias coisas no microscópio. Sedimento, água, gelo, até estômago dos animais. E adivinha o que eu achei? Microplástico. E olha que os animais que eu olhei o estômago não eram de superfície, não. Eram de 30, 100, 400 metros de profundidade. E pode acreditar, tinha plástico em todos. E isso gera um monte de questões. Como esses plásticos chegaram na Antártica? São os turistas que não seguem o protocolo de Madri e jogam lixo no mar? Ou são as redes de pesca de barcos clandestinos? Ou ainda, será que são as correntes marítimas que levam o lixo que eu, você, que todo mundo produz aqui até a Antártica? Pois é, tem uma pesquisa que diz que sim, que são as correntes. Que muito que a gente produz aqui, impacta o ambiente Antártico. Então curte esse vídeo se você acha que as pesquisas são importantes pra deixar o nosso mundo melhor. E aproveita pra pensar, o que você tem feito pra reduzir o lixo na sua vida? Que tal fazer um brinquedo com lixo? O garfinho. Faz um garfinho. Então compartilha pra todo mundo saber que o lixo que a gente produz aqui pode chegar em vários outros ecossistemas. Continuem curiosos e até o próximo vídeo. Tchau!